Os vídeos recentes que eu postei aqui no canal sobre o Zan, diversos comentários me acusaram de ser invejoso, não entender nada sobre o assunto e por não conseguir reproduzir a movimentação igual do Zan, acuso ele de usar algum tipo de trapaça porque eu sou ruim. Isso é muito ruim, velho! Resumindo aí pra vocês. Porém, hoje eu não irei precisar me esforçar mais para provar que o Zan cheita, isso porque ele acabou de fazer isso por mim. Ele tinha a opção de ficar quieto, continuar fazendo ali os vídeos dele numa boa, sem tocar no assunto, mas veio ali com uma desculpinha que obviamente é mentira. Não existe aquilo que ele disse que existe, já vou mostrar o que é, vocês vão entender tudo. Se você discorda de mim, não precisa me xingar. Prove o contrário aí nos comentários, argumente. Imagine certo dia sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha ou então uma cabra do Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes, afinal nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço mais uma cabra do Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes, keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá abrindo caixas muito baratas, você pode inclusive dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337, guia aqui, rapaziada. É bem provável que esse seja o último vídeo sobre o Zan, a não ser que alguém aí nos comentários consiga me refutar. Embora eu ache difícil, rapaziada. Ó, seguinte. 4 dias o Zan postou esse vídeo aqui. Momentos aleatórios, mas épicos do CS2. Disse ele do CS2, é importante a gente, enfim, anotar isso daqui. Eu nem ia postar esse vídeo porque seria só mais um reagindo ao Zan, porém, quando eu abri o vídeo, tem uma mensagenzinha ali que eu fiquei incrédulo, mano. Não é possível. O mano tem a tamanha cara de pau. Ele já começa com a mensagem dizendo que não cheita, não usa cheat. A propósito, o B-Rope é mais fácil no CS2 do que era no CSGO quando se usa comandos. Comandos pra B-Rope? Mas eu não vou dizer os comandos para você porque eu quero ser o melhor. A verdade é que os comandos estão sempre mudando e sendo corrigidos, então não faz sentido eu dizer... Você é louco, pai. Primeiro ele falou que não cheita. Depois ele falou que bunar é mais fácil no CS2 do que no CSGO quando você utiliza comandos. Porém, não tem nenhum comando no CS2, nenhum, que facilite o B-Rope. Isso não existe. Começa por aí. Existe o S-Wanderline Auto Bunny Rope? Óbvio que você consegue em servidor privado, em servidor seu. Mas pra você usar em competitivo, ó, nananina não. Ele falou que esses comandos sempre mudam porque a Valve corrige como se fosse um bug, só que rapaziada, seremos sinceros. No mundo, vocês acham que se houvesse algum comando que te possibilitasse ou então facilitasse o seu B-Rope no CS2, no competitivo, nos servidores da Valve, vocês acham que só o Zan saberia? Vocês acham que nenhum youtuber aqui no Brasil como o Felipeira, por exemplo, já teria feito um vídeo sobre? Teria vazado no Reddit, no Twitter, em algum lugar? Vocês acham que no mundo inteiro só o Zan sabe e a Valve atualiza, não fala sobre ali nas notas de atualização e o Zan descobre um outro novo? Ah, mano, rapaziada. Às vezes é melhor, ó, um zíper na boca do que inventar uma desculpa dessa que... Isso é louco. Confesso que no último vídeo eu cheguei a pensar, pô, será que eu tô pegando pesado com o Zan? Será que eu tô exagerando? Será que o cara realmente é bom? Ou então será que ele só fica ali jogando na patente prata, pegando jogadas boas e postando? Eu cheguei a pensar nisso, porém, depois, esses comentários aqui dele, mano, o cara se enrolou todo. E nesse vídeo aqui, eu vou explicar o que ele faz, eu vou explicar que comandos são esses. Vou provar, finalmente, que ele cheita. Ele não cheita como vocês imaginam ali, talvez não tenha ali um programa que o ajude, mas sim, ele cheita de outra maneira. Eu vou explicar como. Vamos ver aqui as desculpas do mano. Jogando CS2, Mirage. Nossa, mas esse TRzinho... Esse TRzinho também... Que que é isso, mano? Olha a visão de TR. Mas também tá jogando no Prata, né, amigão? Puxa senhora, tá jogando no Prata. Vai lá, sim. Cê é louco. Aí não. Suspect. Suspeito. Aí ele já vem pra uns clipes de CSGO. Ele volta pro CSGO, mano. Esse vídeo não era de CS2. Bunar no CS2 não é mais fácil? O que que você tá fazendo com jogadas de CSGO? Tô na Mirage, mas ainda no CSGO. E não um pouquinho, mas pegou. E agora? Nossa. Muito forte, mano. Muito forte, ó. Voltou pro CS2. Nossa, mas também ele tá jogando no Prata Meio. Não é nem o Prata 1. É no Prata Meio. Não é possível o negócio desse. O que que aconteceu aqui, mano? Nossa, o amigo dele tava em cima do TR. Não, aqui ele juntou, pegou, mano, patente muito baixa e brincou com os amigos. Não tem como ser outra coisa. Ó, fazendo insta-defuse. Mano, essa jogada é... É muito engraçada que em patente baixa, mano, sempre dá certo. Você começa a defusar, mano, assim que o cara já clica ali pra plantar. Aí volta pro CSGO. Não sei porquê, né? Já que no CS2 é tão mais fácil bunar. Ai, Zan. Ai, ai. Ó, volta pro CS2. Tome. Cara, o CS2 é muito mais bonito que o CSGO, né, mano? É impressionante. As skins, a iluminação, tudo. Eu vejo gente falando que não mudou nada. Ficou maluco, mano. Não é possível. Tem gente que critica tudo. Me critica. Fuder, meu filho. Ó, vou responder ninguém, não. Não, hein, não, Zan. Aí, não, pô. E criança vindo vídeo. Tô criança, mas a madeira é gr... Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Essa é a próxima coisa que eu já vi pra uma mulher. Ok, o que? O cara lá. Onde? Pô, ele vai deixar, meu, ficar um X1. Ele tá fazendo isso. Ah! Oh, meu Deus. Entregou. Ela está escondendo. Você tá escondendo? Cara, é uma patente muito baixa aqui. Aí, volta pro CSGO de novo. Cara, ele tá jogando em patente muito baixa, mano. Não tem como. No joelho. No joelho! No bolso, é no bolso. Já lembrei de uma nação do Gordox, nem foi no joelho, foi no bolso. Tentar puxar uma referência pra ser vergonha. No bolso! Entendo, cara. Ele diz tanto que o CS2 é mais fácil. Ah, e no final do vídeo eu vou revelar o que realmente é. E vocês notaram que tem pouco behope aqui, né? Tipo, teve alguns, poucos. Mas é pouco behope, né? Pouca jogada épica. Tipo, é não, né? São no scopes um pouco mais comuns, próximos, assim, do inimigo. Tá faltando jogada épica. Tá faltando behopes extraordinários. Tem mais tecado que no scope aéreo, Zan. O que que tá acontecendo? Esse cara não me engana, mano. A bola pegou, hein? Não sei de nada, não sou... Mano. Os highlightzinhos, assim, olha, ó. Tava cobrando behope, ele trouxe. Tava cobrando behope, ele trouxe. É bonito, hein, se tivesse feito aqui, irmão. Pena que não deu. Mais um defilzinho instantâneo. Os caras não devem entender nada, mas não gostoso fazer isso. Mais um pouquinho do CSGO. Meu pai amado. E de novo. Ele tá dando mais TK em vídeo. É mais que o Matando os Amigos do que Bane Hope, que é jogada extraordinária que ele costumava fazer até alguns meses atrás. Isso pra mim não é normal, mano. Tipo, um da cash do CSGO, mano. O que aconteceu? Ele deu TK e o mano que tomou ban? Pra finalizar, o que que ele faz aí no CS2? Legal, bonito. Ó, behope. Movimentações. TK mais uma vez. Kill aérea morrendo logo em seguida. Rapaziada, vamos lá. Vou explicar exatamente agora o que o Zan faz. Vou explicar exatamente como que ele cheita e vocês não percebem. Revelar quais são esses comandos que, segundo ele, auxiliam no behope. Comandos que, sendo bem sincero, a Valve nunca removeu do jogo. Esses comandos que estão, nesse exato momento, no CS de todo mundo. Resumindo para vocês, o Zan tem um servidor próprio. E nesse servidor, ele consegue aplicar uma configuração que permite com que apenas ele utilize comandos não permitidos em servidores oficiais da Valve. Como, por exemplo, o sv__autobunhope no 1. Sim, é possível criar um servidor próprio com uma host própria. Configurá-lo de maneira que apenas você, no servidor, possa utilizar alguns comandos. Como, por exemplo, o comando de wallhack, o comando de imbot e até o comando de behope. E é isso que o Zan faz. Ele tem um servidor, nesse servidor ele utiliza comandos. Ele chama inscritos e amigos e, enfim, pessoas para jogar. Esse servidor, inclusive, pode ser público e sempre tem pessoas lá entrando, enfim. Nesse servidor, ele utiliza comandos. Nesse servidor, ele faz aqueles clipes mágicos onde ele buna, atira no ar, atira, pega. Inclusive, tem comando para o seu tiro de alpe pegar no ar. Seu tiro de alpe pegar sempre certinho, para o noiscope ficar assim, tipo, preciso. Tem comando para isso. Ah, mas eu já vi vídeo do Zan onde ele estava no MM da Valve. Ok. Nesses vídeos, ele usa um script. Um script que possibilita ali que ele buna quando quiser. Script não é exatamente um cheat, mas é errado igual. Só que acaba sendo um pouco mais seguro, um pouco mais difícil do anti-cheat identificar. É como se fosse um macro. Eu conheço pessoas que utilizaram o script de B-Hope, ó. Há uma cota e nunca foram banidas. E para quem ainda está duvidando... Beleza. Esperemos o seguinte. Em breve, talvez não nessa semana, mas até no máximo semana que vem. Um vídeo usando o mesmo hack que o Zan no CS2. Eu já fiz esse vídeo no CSGO. Parei agora no CS2. Vocês verão que, do nada, simplesmente do nada, do dia para a noite, eu conseguirei jogar igual ele. Com a inveja, eu acho o trampo do cara muito legal. Ele posta vídeos bons, vídeos gostosos do CS tier. Não é à toa. Ele tem mais de 700 subscritos. Ninguém passa de 700 subscritos, mano, sem fazer um conteúdo minimamente interessante. Mas ele chita. Ele chita. Esse é o ponto. O Zan, no mundo do CS2, é um... Deus me perdoe. Fake Nery! Isso ficou escuro. Até o próximo vídeo no canal, cachorro 337. Falou! O Zan, no mundo do CS2.